ah falar pessoal beleza todos aqui mas não venha para vocês aqui trazendo saldozinho sesgo.net estou aqui com 1.124 dólares para apostar com vocês ó cupom set preenche ativo preenche ativo brinde sendo entregue 40% de bônus preenche aí a partir de um dólin aí você já tá ganhando bônus e fazer o formulário e vai ganhar um esquizinho totalmente de graça não importa se você ir para se você profitar se você quiser qualquer coisa tirar 1.000 dólares aqui é muito fácil esse site aqui entendeu então bora para cima com 1.124 dólares vamos arredondar esse saldo aqui vamos ver só ver aqui 124.32 começa com 1.000 beleza 1.000 para 300 bora 100 para 300 na real era essa prensa web aqui vamos lá galera vem para o pai vem para o pai vem para o pai galera vamos abrir aqui deixa eu ver aqui eu tenho um dói não um bônus ponte aqui não tem bônus ponte para abrir eu vou abrir aqui essa farin de ace que eu gosto bastante 1.000 dólares vamos ver vamos ver vamos ver a faquinha faquinha acho que não paga não pagou a faca não deixa só a faca né vamos agora aqui Lazy Tiger gosto bastante dessa caixa aqui não sei se vocês viram nos últimos vídeos aí e tirou um profite bastante só foi para lá e a p250 eu não aceito aí vim outra chama o vídeo tira essa maré para 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 tá super amor de deus ai tá vendo se tira uma faca de 300 dólares começa a fazer graça com a sua cara é que negócio profito não fica arriscando não entendeu abriu uma pequena aqui a faca tesoura tesoura God 107 e 109 bônus pagou muito eu vou ver aqui vou ver vou ver vamos ver tem as características diferenciadas gente é bravo o case aqui um isso já vou ter países aqui é uma diode 7 rapaz eu surto eu ver eu surto mais a sua tu menos esse aqui e acho que vou ver E eu vou nessa win up, não quero nem saber dessa, toma, não veio, eu quero abrir só dessa caixa hoje, isso aqui é win galera, isso aqui se tiver com restinho de salda aí você tá querendo eliminar, abre ela, tem chance de dar muito win? Tem, nessa caixa aqui que se vir em uma já paga muito, entendeu? Eu vou abrir ali, tem uns 300 dólares, tô fazendo conteúdo aqui pra vocês verem as caixas mesmo, e 5 rápida, e 4 rápida, 1 desce lenta agora. Vamos ver, veio uma, veio uma, não veio, mas tá bom, agora pra cima, e 300 dólares, vamos abrir uma dessa aqui, easy knife, vamos ver se vem uma faca fácil mesmo, passa, abriu. Um pimon laser, pera, vamos ver aqui, quero hoje aqui, abrir 3 saulo, 1, 35, ruim. Vamos ver, saulinho, manda uma faca pra nossa aula, pelo amor de Deus, salva a gente. Vamos ver, foi de 7 ministros aqui, eu acho que paga, não, 23 não pagou. Vamos ver aqui, cachorro, 3. Vamos ver qual vai dar melhor aqui, será que é do cachorro ou é do saldo? Cachorro ou saldo, hein? Fungecto, eu não sei o valor do Fungecto, 54. Não, caramba, mas tá bom, mas que bonita pra caramba. Abri outro aqui, mais 3. Ai, The Prince. Eu girei agora, galera, se vi essa tripinha. Que? Galera. Que? 58 dólares, uma TecNine dessa. Pera, mas se vi essa tripinha, 3.800 dólares. Eu podia tirar a férias, o resto, até o final do ano, dos meses tudo. Poderia tirar uma férias, fica tranquilo. 2 dólares aqui, vamos tentar jogar pra 10. Tranquilo, tranquilo. Ver a 10. Pegar, sacar aqui, vai. Vem? Não passou. Galera, tamo aqui com 714 dólares. E eu vou arriscar. Vou fazer... Esse aprimoramento aqui. De 3x. 200 para... Vou começar de baixo. 100 para 300. 300. 100. Vamos lá, quero uma luvinha. Luvinha. Vambora. Veio? Veio? Veio. Luvinha, safe. Safe. Agora vão aqui... 600. 200. Certo? Vou querer a faquinha para combinar com ela. Vamos ver. 1. 200. 200. Vamos ver. Ai, passou. A gente vai tentar mais uma. 200. Meu amigo. Tem que tentar 2 de 100 para 600. Galera, tem que vir, galera, para salvar a gente. Salva, salva, salva. Rapaz. Vamos de novo. Galera, olha como que a ganância faz. Olha como que a ganância faz. Ele estava no Profit, galera. Mas quem não arrisca, não petisca. Vamos ver. Eu estou aqui. Enquanto agora... 295. Vou tentar fazer essa aqui para mil. Galera, isso aqui foi um vídeo para mostrar a vocês o que não fazer. Vamos tentar essa baioneta. Essa aqui, olha. Para mil. A luva é 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 para mil. Passou. Meu Deus do céu. Galera, então o vídeo foi esse. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Vocês viram o que eu criei. Fui ganancioso. Tentei apostar o resto. Não seja ganancioso. Jogue na calma. Tira o Profit. Você viu o que eu estou procurando ali? Para. Para. Entendeu? Você viu que as caixas desse site estão muito boas. Entendeu? Está dando Profit bom para caramba. Está vindo faca muito fácil. Entendeu? Então valeu a todos que estiveram até aqui. Valeu. Falou. Cupom site cliente ativo. Brindos sendo entregues. Informou na descrição. Valeu.